Bem-vindos a todos a esse grande evento, cerimônia de encerramento da Constituição Brasileira de Esportes da Neve, da temporada 21-22. É um evento muito importante, principalmente porque é o fim do ciclo olímpico, onde atletas brasileiros tiveram uma performance fantástica nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos em Beijing 2022. Como atleta é muito gratificante ser reconhecido pelo meu trabalho. Chegar aqui no final de uma temporada e receber uma premiação é algo que motiva ainda mais para seguir firme nos treinamentos e buscar melhorar ainda mais. E aí